Este gato vou te contar! É mais que um malabarista nato! Olha tudo que tira do fundo escuro da cartola! É muito aventureiro! Faz truques de mágico! Canta e dança bem ligeiro! Com rimas de sua caixola! O Gatola da Cartola estreia dia 8 de agosto! Aqui no Discovery Kids!